Música Moradores do Mocinha Magalhães em alerta com o besouro conhecido como barbeiro. O inseto transmissor da doença de chagas estaria infestando casas na região. O secretário municipal de saúde, Oswaldo Leal, disse que as providências cabíveis serão adotadas. Há um ano a família do aposentado Valmir Gomes, morador do bairro Mocinha Magalhães, vive preocupada com a constante presença do besouro Triatoma infestans, popularmente conhecido como barbeiro. Este inseto de hábitos noturnos é o transmissor da doença de chagas e pode ser facilmente encontrado próximo a construções de barro ou madeira. Valmir relata que a primeira aparição do inseto foi ano passado, quando em um só dia a família chegou a encontrar oito besouros. Ele entrou em contato com a vigilância epidemiológica que detetizou a casa de Valmir e outras da vizinhança. Mas o besouro voltou a aparecer. Todo canto eles estão. E é muito, não é pouco não. Toda noite aparece dois, três, dois, três, toda noite. Essa situação já vem se perdurando por um ano? Um ano, está com um ano que começou a aparecer. E até agora não foi resolvido nada ainda. Somente no último final de semana, o aposentado encontrou nove besouros e voltou a entrar em contato com a vigilância epidemiológica, que segundo ele, ainda não esteve no local. De acordo com o secretário municipal de saúde, nos casos onde fica constatado que o inseto não está infectado pela doença, o trabalho da vigilância é apenas detetizar o local e fazer o controle. A partir daí a vigilância faz uma visita ao local, recolhe amostras desse inseto e faz um procedimento que é de ver se o micro-organismo que é o causador da doença de Chagas está presente dentro do inseto. Então, se isso acontecer, aí seguem-se os procedimentos, a coleta de sangue das pessoas que moram ao redor para que a gente confirme ou não a presença do transmissor da doença de Chagas, o tripanosoma. Em sendo negativa essa pesquisa, então há a borrifação, que é a aplicação do inseticida para que haja a eliminação do inseto e a partir daí a família é comunicada de que não houve transmissão naquele lugar e aí se combate dessa forma, basicamente o combate ao inseto.